Pois é, galera, que loucura, hein? Jojô Todinho, gente, segundo o portal Léo Dias aí Jojô Todinho na academia ali, acho que é na academia onde ela tá Métion tá na cara da aluna É, galera, tem um vídeo circulando aí que não pode colocar aqui senão cai Mas, gente, tem lá, ó, no meu Instagram Fala, Gogo, esse vídeo da doido Todinho Metendo tototó na tatada da cara da menina Não pode falar, senão derruba Que loucura, hein, gente? Vídeo polêmico da Jojô Todinho aí, gente A Jojô entrando em polêmica aí com o tatá na capa da menina Assim, ó, peitada danada, hein, gente? Que loucura, hein? Jojô Todinho entrando mais em uma polêmica aí Pegou a menina ali que tava falando dela e tomou o tatá na tatada da cara dela, gente Rapaz de céu, o Jojô Todinho aí perdeu a paciência com a menina aí, gente Quem quiser ver esse vídeo aqui, vai nesse Instagram aqui que vocês vão ver o vídeo completo É, gente, parece que o negócio deu ruim aí, né? Pra Jojô aí, mais uma polêmica da Jojô aí nas redes sociais, galerinha Meu Deus do céu, que loucura, gente Então vai nesse Instagram que vocês vão ver o vídeo aí completo Tchau, tchau, tchau